Oi, gurias! Vocês viram que o Jamie Charles fez outro vídeo falando das maquiagens brasileiras? Hoje eu separei todos os produtos, ou quase todos, que ele usou no vídeo e a gente vai usar juntos. E vou focar sobre isso também. Dando uma breve resumida no assunto pra ti, ele fez há um mês atrás um vídeo testando maquiagens nacionais e ele não gostou de alguns produtos e soltou algumas informações erradas. Eu entendo que foi um mal entendido, pelo menos foi o que ele disse, que o amigo brasileiro dele trouxe as informações erradas, que aqui não tinha muita sombra colorida, que aqui a gente preferia usar somente sombras importadas, qual mais? Que a gente não usava alta cobertura porque aqui era um país tropical, muito quente, e a gente não tinha tecnologia pra isso. Mas ele fez a parte 2, se redimendo, explicando pra galera dele, que é muito importante, porque ele difamou nosso país em relação à maquiagem, né, pintas? E aí testou mais produtos. E cara, os produtos que ele testou agora são tudo, tudo. Eu não tenho alguns produtos, tá? Por exemplo, ele usou preparação de pele da Natura Ecos. É Natura Ecos, gente? Não, Natura Cronos. Natura Ecos é de corpo. Gente, Natura Cronos, tem noção? Cara, aquele creme é perfeito, inclusive, o meu acabou já tem um tempo e eu amo, porque ele também ajuda a estimular a produção do colágeno, sabe? Então a gente vai pular a parte do creme, aliás, eu apliquei esse Embryolise, porque é o que tava aqui em cima, minha pele tá meio sequinha, e agora sim a gente vai pros produtos de maquiagem que ele testou. Ele começou com blindagem, tá, pra ti? Porque, pelo visto, blindagem na gringa é bem difícil, a não ser aquele da Inglot. Muitas gringas que fizeram meu curso de pele impermeável, pedem pra eu falar e indicar uma blindagem no exterior. E, gente, aparentemente, não existe. Por isso que é difícil indicar, não tem como eu inventar um produto, né? Mas, pras minhas alunas não ficarem sem a pele impermeável gringa, eu montei uma lista de produtos onde também funciona, só não tem a blindagem com produtos internacionais, né? Ele acabou testando a blindagem fix da Visela, que é uma queridinha por aqui também. Eu amo esse produto, esse é o meu segundo potinho, por eu usar muito na pele impermeável, as minhas blindagens acabam muito rápido, sabe? E dentro do meu curso de pele impermeável pra noivas, eu explico a diferença entre as blindagens mais baratas, as mais caras, porque lá a gente fala de formulação. Se vocês quiserem comprar, tem lá no link na minha bio, lá do Instagram. Mas eu posso deixar aqui embaixo também, tá? Ó, aplicamos no rosto todo, e uma coisa muito importante da blindagem, gurias, por ela criar uma película na pele, é a gente deixar ela secar. Acreditam que o James fez isso, viu? Mas eu não sei, porque não abriu a base dele, então eu acho que ele fez isso sim. Ele usou a base da rapinha. Gente, eu amo essa base, cara. Essa base é muito top. Essa base, ela é uma base com a textura muito leve, mas de altíssima pigmentação. Então tu consegue uma cobertura total, com a pele, tipo assim, bundinha de neném, entendeu? Sei aquela textura marcada, aquele troço. Eu sei que essa base é controversa. 50% ama, 50% não gosta. Eu estou do lado do 50% ama e dora. Se existir um fã pra base de Bruna Tavares, essa fã sou eu. E no dia que não existir mais nenhum fã, é porque eu morri. A minha cor dessa base é a F30. Na verdade é a F40, mas acabou. Então vamos lá. E a minha F30 tá quase acabando também. Ai, ai, ai. Sabe aquele tempo que as coisas começam a acabar tudo junto? Eu tô vivendo ele. Mas sabe qual é a minha diferença e a tua? A tua é que tu acabou e tu tá triste que vai ter que comprar de novo, né? E eu, acabou e eu tô triste porque eu não posso comprar de novo porque eu tenho muito produto que eu tenho que usar. Claro que no meu caso existe mais privilégios do que tu. Mas é um pouquinho triste também porque é irracional eu comprar mais produto, entendeu? Mas enfim, né? Faz parte da vida. Cara, e ele usou uma esponjinha da Renata Sante. É isso que eu ouvi direito. Eu nem sabia que tinha esponjinha da Renata Sante. Mas eu achei muito interessante. E eu tô usando a esponjinha da Drid. Se ele quiser testar também, eu acho que ele vai gostar. Eu amo essa esponjinha. Eu acho ela muito boa. Tá vendo como a pigmentação dela é linda na pele? Nossa, eu acho que eu tô tão branca que a F30 tá, tipo assim, perfeita pra mim. Ó. Dá pra ti? Ele usou o corretivo da Natura, gente. Ai, aquela preciosidade. Eu jurava que eu tinha ainda. Eu tenho em algum buraco, em alguma gaveta, tá enfiado em algum lugar, mas eu não achei. O corretivo da Natura foi meu corretivo favorito por muitos anos. Muitos, muitos, muitos anos. Ele é cremoso, ele tem alta cobertura, ele é lindo. Eu só usava ele em atendimento. E se vocês olharam meus vídeos antigos, de 2018, 2017, eu só usava ele. Eu usava ele quando ele era da linha Aquarela, tá? Agora que ele pertence à linha Una. Mas, ele usou também o Cover Up da Mari Maria, que ele já tinha dito que era um ótimo corretivo. E eu também gosto muito desse produto. Ele tem altíssima cobertura. E outra, ele tem a Vibes da Natura em relação à cremosidade dele, tá? Ele é um corretivo mais fininho, mas de altíssima pigmentação. Vou colocar aqui. Esse aqui é na cor MMC02, que é uma corzinha que eu acho que funciona, assim, pra mim, sabe? Não é nem muito claro, mas também é zero escuro. E vamos espalhar com esponjinha, igual ele. Quer dizer, ele que tá me copiando, né? O Beepit Cacau já era um produto que ele já tinha usado também, se eu não me engano. Eu tenho todas as cores aqui, mas eu adoro essa cor que é a 40%. Eu acho que é um tom de produto cremoso difícil de encontrar, sabe? Esses produtinhos cremosos aqui da ABM, eles são muito fáceis de esfumar. Eu acho produto cremoso fácil, de uma maneira geral. Mas eu sei que a minha expertise e a minha... Ai, eu já trabalho tanto com esse produto há tantos anos, que pra mim tudo é muito prático, tudo é muito fácil. Mas, pensando em ti, que é iniciante, que tem um pouco de dificuldade, assim, em usar produto cremoso, talvez esse produtinho aqui de ABM seja mais fácil de esfumar do que produto em bastão. A não ser o em bastão da Nina Makeup, que realmente é muito macio. Ele parece um produto líquido compactado, assim, uma coisa muito bizarra, sabe? Mas, enfim, né? Se tu, ah, já usei muito produto em bastão e não rolou. Vamos dar uma melhoradinha nessa mão, dar uma munhecada aí na mão pra dar uma esfumadinha. Pode ser que esteja acontecendo aí uma falta de tática mesmo, de didática. Produtinho líquido, assim, tende a funcionar melhor. Não precisa ser necessariamente o da Bruna. Se tu quiser testar com algum corretivo, eu acho que vai te ajudando a introduzir nesse mundo dos contornos. Mas olha como a cor dele é bem bonita e ele esfumou bem rápido. No vídeo em questão, ele usou o blush da Anacardoso. De Onotango, o blush da Anacardoso. Não comprei, não recebi. Mas eu vou usar o da Nina Makeup. Eu acho que o James... Ai, peguei errado. Pera, peguei o contorno da Nina. Pera aí. Eu fiz uma necessaire, levei lá pra casa. O James, ele falou no vídeo de que ele não gostou muito das cores dos blushes aqui do Brasil. Eu não sei o que ele espera morrendo de blush. Será que ele queria um laranja? Não sei que cor ele usa. Talvez ele goste desse tonzinho aqui. Porque eu já vi ele usando esses blushes cor de calcinha. Que é, tipo, super tendência. Tem vários maquiadores lá fora usando e fazendo tons desse. Talvez ele gostaria. Não sei. Ainda mais que é um blush que tem cintilância. E eu acho isso bem legal. Tipo, pode me corrigir se eu estiver errada, tá? Mas eu acho de blush cremoso com cintilância que eu lembre, gente. Que eu lembre. Pelo amor de Deus. Foi só o da Nina. Inclusive, eles tinham... Lançaram, né? Na Beauty Fair passada blush cremoso da... O Caramel. Aquela linha Caramel. Ai, gente. Falando nisso. Acabei de lembrar. Sabe que a minha memória tá assim, né? A gente vai se encontrar na Beauty Fair. No stand da Nina Makeup. Foi confirmado hoje, tá bom? Vou dois dias. Se eu não me engano, mas conforme for passando os vídeos, eu vou te falando, tá? No sábado e no domingo a gente se encontra lá. Eu quero te ver. Eu quero te dar um beijo. Eu quero te dar uma foto contigo. Entendeu? Eu quero te ver. Tu faz favor de ir lá me encontrar. Pra gente fofocar. Aliás, eu acho que não foi na Beauty Fair do ano passado. Foi nesse ano na Beauty Show, né? Que eu fui lá. Até deu uma treta no stand. Ai, gente. Eu nem sei se eu contei pra ti. Mas rola uma treta lá. Eu tava conversando com umas meninas que também são influenciadoras lá no stand da Nina Makeup que eu saí da Ruby Rose e dei uma passadinha lá só pra ver as novidades. Enfim, como a gente tem uma relação próxima, né? E fui lá. Fui ver a Shirley, fui dar um beijinho nela, enfim. Ai, cheguei lá. Tava conversando com umas influenciadoras e tinha muita gente perguntando a minha marca. Eu não queria estar falando sobre a minha marca porque eu tava na stand de outra mas assim, eu ia dizer assim não posso falar nada. Não. Acabava que eu conversei um pouquinho com algumas pessoas. E aí, uma menina de fora ouviu, chegou pra mim e disse assim olha, não é legal tu tá falando de outras marcas daqui dentro. E eu disse não, eu sei mas é que não tô conseguindo fugir da pergunta. Daí ela disse é, então tu tem que se retirar do stand porque assim não tá pegando bem. E eu me senti humilhadíssima. Errada, errada 100% ela tava? Não. Mas ela foi um pouco grosseira comigo, sabe? Porrosa chegou nas mãos do James Charles e a gente tá com muito porrosa aqui no mercado nacional. Acredito que o pioneiro foi o da Karen Bacchini. Como a minha pele é muito branca vocês já sabem a minha opinião sobre ele. não foi o pó rosa que eu mais me adaptei porque ele literalmente tá ficando rosa na minha pele. Tipo, eu tenho meus favoritos o da Nina Makeup porque ele é menos rosa o da Dylos que eles vão lançar logo logo eu testei antes do lançamento maravilhoso lindo um tom lindo o da Vizela tá incrível também o pózinho rosa deles o da Karen é o primeiro mas é o My Peppa Pig eu acho que depois as marcas foram lançando e foram desenvolver coisas mais democráticas mesmo sabe eu sei que muita gente é fã desse pó e eu acho que ele tem sim uma cartela de cores de pele que funcionam é que de fato a minha ela é uma pele quente tá bom pra ti e eu sou muito branquinha se bem que a Karen é muito branquinha também né cara, eu acho que talvez só o subtom mesmo que fica na minha pele eu não curti tanto o James ele gostou ele achou muito bom e eu não sei se lá tá essa febre igual tá aqui eu acho que todo mundo deveria testar sabe um pózinho rosa porque ele traz uma diferença pra preparação de pele muito legal principalmente se tu tem tipo assim bases que ficam muito laranja pra ti ficam muito amarelada o subtomzinho dele mais rosado tende a dar uma neutralizada nesses subtons de base mais quente sabe então eu acho que é uma ótima pedida e tem vários no mercado assim pra tu testar né eu mesma já te mostrei vários gente eu comentando fake news aqui pra ti não é a esponjinha da Renata Sante é Renata Santana e se eu não me engano eu conheço essa pintinha aí eu acho que eu te conheço né Renata eu acho que a gente se conhece bom vamos lá para o próximo produto nós temos aqui muita coisa boa mas eu já vou aplicar o batom eu acho ele testou o batom da Karen Bacchini e ele gostou ele disse que ele tem aquela textura veludada veludada de mousse que é justamente o que eu não gosto tanto ele é um batom bem pigmentado ele é um batom macio ele é um batom que fica bonito nos lábios bem aveludado mas não é a minha textura de batom favorita a gente já falou sobre isso né aqui são as quatro cores que eu tenho eu não sei exatamente qual cor ele usou eu acho que foi esse aqui ó que é o tom que tom é esse aqui o Andrômedra eu acho que foi o Andrômedra ou o Afrodite foi os tons mais rosadinhos mas a gente vai para os mais marrons eu vou usar o Pegasus ai peraí gente eu tenho três cores e duas cores da mesma peraí eu vou usar o Pegasus por ele ser um pouquinho mais quente eu acho que vai combinar com a paleta de sombras que eu trouxe aqui ó ele é bem moussezinho ele disse que odiou o cheiro parece eu né agora eu entendo quando ele falou ai eu odiei o cheiro eu pensei que pessoa chata ai lembrei que eu também falava a mesma coisa eu vou parar de reclamar do cheiro porque pensando ai que cara chata reclamando de cheiro e eu todo vídeo reclamando do cheiro diz que a gente se incomoda no outro né o que a gente se incomoda na gente pois é já entendi o cheiro mó gostoso cheirinho bem de tangue melhor do que cheiro de produto credo cheiro de química ele é um aplicadorzinho de triangulinho ó adoro esse aplicador pronto tá aplicado eu nunca sei se apliquei muito ou pouco mas vamos lá vamos pros olhos então o James usou duas paletas de sombras uma da Oceane e a outra da linha Nina Secrets a da Oceane ele usou a 24.1 eu nem sei se eu já tive essa paleta eu acho que não mas lá no fundo da minha alma parece que sim mas eu acho que não eu acho que eu só tinha a 24 mas ela acabou mofando eu coloquei fora mas ele usou uma das minhas paletas favoritas da Nina Secrets que é a Orange gente essa paleta ela é surreal ela de todas da Nina essa e a Top Secrets Pink são as minhas favoritas elas são lindas 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 talvez a próxima dessa coleção seja a minha favorita quando eu fiz o vídeo com a Nina ela me mostrou fiquei impactada talvez seja a minha favorita mas por enquanto a Orange está dentro dessa wish list dessa lista maravilhosa então a gente vai fazer uma maquiagenzinha com ela tá bom ele fez uma make toda linda com tons de rosa e tal mas a gente vai trabalhar bastante com os tons de marrom vou pegar esse aqui eu vou aplicar e esfumar aqui no côncavo tentando fazer o formato que ele fez que é o formato mais gateadinho depois ele até veio com corretivo e deixou ainda mais gatinho depois de esfumar bem esse tom de marrom eu vou pegar um pouquinho desse tom de laranja com o amarelo só um pouquinho ui tira bem o excesso e a gente vai aplicar na bordinha pra conseguir dar uma esfumadinha e trazer um outro tom interessante aqui pra essa make também bem de levinho aqui no cantinho interno e traz deixando bem bicudinho aqui pra fora eu tô na dúvida se eu uso esse, esse, esse mas acho que eu vou vir no pink porque é a sombra que ele usou e é a sombra mais brilhosa da paleta que a Nina Secrets eu acho que é uma das únicas influenciadoras que tem esse tipo de brilho assim 3D muito lindo não, e vocês lembram lá por 2011 2012 que tinha uma paleta da Jasmine com sombra 3D então a Jasmine precisou correr para a Nina não precisou caminhar para a Nina Secrets escorrer ou ao contrário não sei exatamente como funciona esse ditado nunca entendi mas isso aqui é sombra 3D de verdade parece que sai do olho assim de tanto brilho e tamanho de brilho e etc ele usou mas não falou muito o delineador da Mari Maria o meu tá bem antiguinho já vou fazer um delineado rapidinho aqui e já vou aplicar a máscara da Nina Secrets eu também não tenho a máscara que ele usou que também é da Mari Maria é uma máscara nova tô curiosa pra testar inclusive sabe o que é legal desse delineador que eu tinha esquecido ele é mate né nossa faz tempo que eu não uso um delineador líquido mate isso é muito bonito principalmente quando tu usa sombra com brilho aí a sombra não fica grudando no delineador agora é a vez da máscara da Nina que eu acho que ele também gostaria muito ela dá bastante volume e ela é bem pretinha sabe a minha tá acabando gente tô muito triste posso falar o que foi o ponto alto desse vídeo ele usar a bruma fixadora da Petrize gente eu fiquei tão feliz ai eu achei muito bom e olha percebam que no vídeo ele aplica com o olho até aberto porque a bruma da Petrize ela é tão leve que sim tu consegue aplicar com o olho aberto eu me pisca inteira me pisca inteira mas porque eu sou fia esquenta não pegou uma gota de água dentro do meu olho ai eu fiquei muito faceira gente e é isso essa é a maquiagem que eu reproduzi com os produtos que o James testou pela segunda vez eu acho que ele arrasou aliás quem selecionou esses produtos pensou assim pois agora ele vai gostar não vai ter um ai pra falar porque de fato são produtos que eu amo muito claro que tem um que outro que você sabe já que não é bem o meu estilo mas não quer dizer que é ruim entendeu quer dizer só que não combina tanto comigo mas é isso minhas pintinhas boa segunda-feira pra tu até quarta-feira um beijo fica com Deus te inscreve nesse canal e até o próximo vídeo tchau tchau